Estamos aqui hoje, na Cachoeira da Boa Sorte, alguns conhecem como Poço Escuro, porque ela é toda fechada de mata, não pega sol aqui, então aqui faz frio, se você sente frio, venha só quando tiver sol, bastante sol. Estamos na época das chuvas, então a Cachoeira está mais cheia de água, está mais bonita, ótima para foto e para apreciar aqui a natureza. No inverno ela fica um pouco menos sem água e aí o poço fica mais rasinho também, por enquanto ela está bem cheia. Tchau. 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 a saída quanto a descida, né? Porque tem muita folha no chão e tá chovendo muito, então tá úmido. Tenha cuidado para não escorregar. Sempre com atenção. Tá muito molhado. E tá escorregando muito a quantidade de folha. A folha escorrega bastante. E deixa o chão bem perigoso. E aí você já sai aqui na rua que é próximo. E aqui tem uma plaquinha ensinando o caminho da prefeitura. Proibido fogueira, som alto, não utilize vidro, não é permitido acampamento e também não pode usar itens que causem riscos de incêndio, né? Cachoeira da Boa Sorte. Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade. E aí,